Chega mais, Zezinho! Bora, bora, bora! Ela não larga, eu... Eu não largo... Chega, gente! Antes do Zezinho Barros se apresentar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você quiser participar do programa, é muito fácil. Entre em contato com a gente, que o número está na telinha aí para você, tá bom? Liga para a gente, vamos participar do programa em 2020. Janeiro vai ser super 10. Zezinho Barros, você é aqui de novo no meu programa? Mais uma vez. Toda vida que você me chama, eu venho. Ainda bem, né? Tá vendo aqui, ó, um monte de mulheres lindas. É, hoje tá mais bonito. A câmera tá... Hoje tá mais bonito. Vou ficar meio de lado aqui, mas tá bonito, né, Rebeca? Tá lindas! Do começo até o fim. Nossa, que marina grandona! Essa é grande demais, né? É, Zezinho! Legal, tudo bem? Tudo bem? Legal. Bora cantar pra gente? Vamos cantar. É o disco novo, né, Rebeca? É um disco de pisadinha. Só um pouco do meu estilo, né? Mas eu espero que a galera goste. A galera vai gostar, hein? É uma música da minha autoria. Vamos lá, então! Zezinho Barros, cantando pra vocês! Soltei no sim! Soltei no sim! Todo dia tá caindo, sozinho nunca, todo dia tá caindo, alguém na minha araboca. Se você está sozinho, se você está sozinho, vem correndo pros meus braços, que você vai se dar bem, uma noite de carinho, só pra gente relaxar. Somos frutos do amor, meu coração só quer te amar, solteiro sim, sozinho nunca, todo dia tá caindo, alguém na minha araboca. Solteiro sim, sozinho nunca, todo dia tá caindo, alguém na minha araboca. Se você está sozinho, não tá pegando ninguém, vem correndo pros meus braços. E você vai se dar bem, uma noite de carinho, só pra gente relaxar. Somos frutos do amor, meu coração só quer te amar, solteiro sim, sozinho nunca, todo dia tá caindo, alguém na minha araboca. Solteiro sim, sozinho sim, sozinho nunca, todo dia tá caindo, alguém na minha araboca. Bora de mais sucesso, Zezinho Barros! Música Música Eu quero fazer alguma coisa que pegue. Música 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 Música